O que é você? Ah, eu sou o Hadzuki. Ah, Ryo, espera um pouco. Oh, o que foi, Ryo? Um pouco... Um pouco... Então, vamos lá. Não, eu estou prontando. Nauki, você pode me dar uma bicicleta? Uma bicicleta? Ah, ok. Olha... Está ruim. Não, eu estou prontando. Vamos lá. Vamos lá. Não pode me dar uma bicicleta. Eu sei. Então, vamos lá. Se inscreva no canal 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 E aí 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 E aí